Cláudia de gato! Semana que vem tá tendo uma estreia que eu acho que ninguém tava esperando. Porque convenhamos, Moana 2 não tava na lista de desejos de ninguém. E um gato que carinho. Mas já que a gente tá recebendo esse filme, eu pensei então em reassistir a primeira animação pra poder lembrar um pouquinho melhor o que acontecia antes. Olá, eu sou Juliana Corner e nesse vídeo eu resolvi fazer uma análise, um resumo, falar um pouquinho mais sobre o primeiro filme de Moana. Só pra gente tá um pouquinho mais preparado pro segundo. Mas eu posso dizer que o primeiro filme de Moana em si conversa muito comigo, então eu realmente tenho um carinho especial em relação a ele. Bem, o filme de Moana vem depois de Big Hero 6, que veio depois de Frozen, que está mais ou menos ali naquela segunda renascença da Disney. E pra ser sincera, eu fiquei bastante surpresa ao rever esse filme, talvez quase 10 anos depois, que a qualidade técnica dele, da animação, continua excepcional. Claro que se a gente for comparar com as animações mais recentes, você consegue ver alguns pequenos detalhes que são realmente mais elaborados, porém eu digo que a animação em si não envelheceu nem um pouco. Na verdade eu diria que ele é muito melhor do que muita animação que tá sendo feita hoje. E eu não tô falando só da questão da água em si, que realmente é muito bem feita, afinal é um filme sobre água, mas eu acho que ficou bem feito principalmente em relação à direção do filme. Os enquadramentos escolhidos realmente faziam muito sentido com a narrativa, e eu ficava bastante surpresa com a qualidade técnica em relação da câmera entre as pela animação. Tinha momentos em que o foco da Moana, né, em relação a essa câmera virtual, realmente dá essa sensação de qualidade pro filme. O que se você for olhar pra equipe desse filme, não é de surpreender, porque os dois diretores deles são da velha guata da Disney, na verdade eles estão na Disney desde a primeira renascença, na verdade até corrigindo, eles estão lá desde as Era das Trevas. Então não é de se esperar menos de duas pessoas que dirigiram Hércules, Aladdin e a Princesa e o Sapo. O que me faz pensar também que esses dois diretores estavam envolvidos no planeta do tesouro, e eu não lembrava que o filme da Moana tinha até bastante ação. De fato, a Moana vem numa geração de princesas que já está sendo mais reformulada. E eu fiquei meio surpresa em como que ela sendo uma princesa, por mais que ela diga que ela não é, ela é, gente, vamos combinar que ela é, eu fico meio surpresa em que como uma princesa da Disney, ela tem bastante ação no filme. E obviamente que eu tenho essa surpresa porque, como eu disse, o filme de princesa anterior era Frozen, e antes de Frozen eram Enrolados. Então as princesas em si ainda não estavam tanto nessa ação que tem hoje em dia. Claro, eu também tô considerando Mérida, mas Mérida foi em 2010, tinha um pontinho fora da curva, digamos que as princesas começaram ali, 2010 subindo pra ser mais ação. Onde eu acho que essas princesas estarem um pouquinho mais na questão da ação não seja somente uma questão de empoderamento em si, mas também que conforme você tem mais ação, você tem mais movimento, você tem mais ritmo, e conforme você tem mais ritmo, você tem mais chance de prender o novo espectador. Vamos lembrar que as crianças de hoje em dia não são como as crianças do passado, então pra você prender a atenção dessa criança, você precisa de ter mais ritmo, de mais ação, senão ela meio que se perde nesse filme. Ah, as crianças de hoje em dia. Então eu considero bem interessante reassistir esse filme oito anos depois, porque é como se fosse um estudo de como é que essas coisas foram evoluindo pra chegar até hoje. Inclusive, se eu for parar pra pensar, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu achei ele um filme muito rápido, mas agora que eu reassisti ele, já estando nesse ritmo mais acelerado que a gente vem tendo conforme os anos passam, esse foi um filme bem tranquilo. Eu lembro que o começo de Moana, quando eu assisti pela primeira vez, parecia que as coisas aconteciam muito rápido e sem muito significado, mas agora assistindo essa narrativa oito anos depois, eu percebo como que ela é bem fluida e você entende bem o que tá acontecendo. É realmente... as coisas tendem a ficar rápidas, de fato. Bem, o filme começa com a Moana tendo certos conflitos, principalmente em relação aos seus pais e o desejo dela de ir para o mar. Que é aquele negócio, principalmente o pai dela não quer que ela se machuque, como ele se machucou no passado, mas como ela mesmo canta, o horizonte chama ela para ir muito longe. E é aí que entra a avó dela que dá esse incentivo pra ela seguir o sonho dela. E é aquilo, como ela mesmo fica repetindo várias vezes ao filme, ela é a Moana de Motonui, ela vai atrás do Maui, vai pedir pra ele entrar no marco dela pra eles devolverem o coração de Tefit. Pois é, eu acho que eu atropelei um pouquinho essa questão da mitologia de Moana. O que é muito importante pro segundo filme. O filme em si começa, de fato, com a avó da Moana contando a mitologia daquele universo. Onde ela fala que existia uma deusa que se chamava Tefit, e essa era a deusa da vida, que criava natureza, as ilhas e etc. Só que em determinado momento, o Maui, que é um semideus, roubou o coração dela e amaldiçoou aquele mundo pra ruir em trevas. Essas trevas chegaram na ilha da Moana, então a Moana está indo para o mar pra tentar devolver o coração de Tefit, pra que as pessoas parem de morrer, no caso. Só que quando a Moana encontra o Maui, ela descobre que ele é um semideus muito arrogante e eles precisam criar uma certa conexão. Como eles criam essa conexão? Enfrentando inimigos em comum. O primeiro inimigo em comum são aqueles homenzinhos pequenininhos que ficam usando coco de roupa, e o segundo é aquele caranguejo gigante. Bem, o primeiro inimigo em si une eles de uma forma mais indireta. Porque esses minis homem-cocos têm um dardo que deixa as pessoas paralisadas. E conforme o Maui fica paralisado, ele não tem outra opção senão ensinar a Moana a velejar. Muito bem, primeira conexão de amizade feita. O segundo inimigo em comum que eles vão enfrentar é a pessoa que está com o anzol do Maui. O anzol do Maui é o que faz com que ele tenha poderes, que ele possa se transformar em qualquer tipo de animal. E quem está com esse anzol é justamente um caranguejo que vive no mundo dos demônios. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu lembro que a música e toda essa cena do caranguejo era meio chata e lenta. Mas agora reassistindo, principalmente reassistindo em inglês, eu percebi que ela é bem rápida e ela até faz sentido. Bem, o caranguejo em si, ele também é um cara arrogante e ele gosta de coisas brilhantes. E a música dele, eu não sei dizer tecnicamente porque parece isso, mas ela me parece realmente uma música brilhante. Como se fosse uma música popstar que todo mundo fosse gostar quando cantasse. Mas a questão aqui, pra unir os dois, a Moana ajuda o Maui a recuperar esse objeto tão importante pra ele. Então temos a segunda conexão de amizade dos dois. Derrotando esses dois micro inimigos, eu não considero nem eles vilões, pra ser sincera. Pra mim, eles são só minions que eles derrotam. Mas passando por essas duas etapas, eles vão de fato para a T-Fit e derrotar o suposto verdadeiro vilão, que é o TK. Porém, as coisas não dão muito certo. O monzol do Maui acaba meio que quase quebrando e eles se separam no meio do caminho. Nessa pequena separação é quando a Moana realmente tem que decidir se ela quer, de fato, continuar a missão dela ou voltar pra casa. Porque apesar de tudo que aconteceu, apesar dela ter ido pro mar, dela ter aprendido a velejar, de ela ter conhecido o Maui, de ela ter, entendeu, tentou aquela aventura, obviamente ela ainda estava em dúvida em relação ao que ela ia fazer, porque ela não conseguiu de primeira enfrentar o objetivo dela. E deixa eu contar uma coisa pra vocês, jovens. Normalmente você não consegue. Agora, perando pra pensar, isso é uma mensagem meio boa do filme, porque ela não simplesmente vai pra jornada, dá tudo certo de uma vez. Ela tem várias pequenas etapas que ela tem que superar, dá errado de primeira, mas ela continua mantendo tanto. Honestamente, isso é algo que, principalmente hoje em dia, onde a gente quer tudo muito rápido e muito fácil, é muito importante se ressaltar. E eu também vou confessar que essa é de umas cenas que mais me fez chorar no cinema, porque toda cena, quando a avó dela volta, foi o momento em que eu comecei a chorar a solução no cinema. Mas, como eu falei, é muito mais uma questão pessoal, que eu também me dava muito bem com a minha avó. Então, foi realmente uma conexão muito forte que eu tive com o filme. Se você quiser voltar pra casa, eu irei com você. E eu acho que é muito importante, nesse momento, quando o Maui vai embora. Eu aceito o fato de que o Maui vai embora por conta do ego dele, porque ele se mostrou ser muito arrogante desde o começo, de que o Anzol era um objeto muito importante pra ele. Mas, ainda assim, eu acho que não foi uma das melhores opções. Eu entendo porque ele teve que ir embora, porque toda essa descoberta da Mona precisava ser sozinha. Pelo menos, semi-sozinha, né? Porque a avó dela aparece. E então, quando a Moana não está conseguindo derrotar o TK, porque, afinal, é um monstro gigante de lava, o Maui aparece pra poder ajudá-la. Só que... A ilha de Tefit não existe mais. E eu vou conversar. A primeira vez que eu vi isso, eu também fiquei muito surpresa. Mas, quando ela percebe que a Tefit, na verdade, era o TK, tudo faz tanto sentido. Porque, realmente, faz sentido. Se você tem o seu coração tomado, você tem todo o seu amor indo embora, faz sentido você se tornar uma pessoa amargurada e raivosa. Esse é um filme que o coração de Tefit acaba passando de mão em mão. Afinal, foi a avó da Moana que deu esse coração pra ela e, depois, a Moana deu o coração pra Tefit. Eu diria não só pra Tefit, mas pro próprio Maui. Onde é muito bonito, porque essa é uma jornada que, de certa forma, é uma jornada de auto-amor da Moana com ela mesma, porque ela quer se descobrir. Mas, ao mesmo tempo, é uma jornada onde ela distribui esse amor pras outras pessoas. Porque, afinal, é o amor da avó dela que passou pra ela, no caso, o coração, simbolicamente. Então, pra ela, pros outros personagens. Onde, obviamente, ela só podia fazer isso depois que ela se auto-aceita. Eu não posso dizer que ele continua sendo o meu favorito. Eu acho, até mesmo, que essas coisas de favorito não são muito importantes. Mas, com certeza, renovou o meu carinho que eu tenho por ele. Porque ele é um filme que tem essas mensagens subliminárias muito potentes. Mas, pra mim, a canção da Moana, que, em português, se chama a canção ancestral, eu não lembro exatamente como é que tá em inglês, mas tá aqui na tela, é, de fato, uma das minhas músicas favoritas até hoje. Mas, tendo esse carinho renovado, eu estou ansiosa pro segundo filme? É, não. Nem um pouco. Eu ainda acho que não precisava. Mas, por mais que eu ache que não precisava, conforme eu revi o primeiro filme, eu consigo ver melhor certos caminhos que o segundo filme pode tomar. Principalmente nessa questão que ele vai explorar mais essa mitologia que foi bem pouco explorada no primeiro. Afinal, ela vai atrás dos deuses. Onde, gente, a gente se lembra bem o mal e foi abençoado por eles. Inclusive, tem até um detalhe em roxo no anzal dele em que eu lembrei bastante de uma personagem que também tem bastante detalhe em roxo que pode, de repente, ser a pessoa que criou o anzal primeiro. Se você quiser saber o que eu acho um pouco mais sobre essas continuações da Disney, tem um vídeo aqui no card onde eu falo mais sobre isso. E se você quiser ver algum outro vídeo aqui do meu canal, que talvez você goste, você também pode clicar aqui. Bem, eu sou Juliana Córnia, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e um queijo.